Fala aí galera, beleza? Mais uma vez aqui no canal Tudo Muito Fácil E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês equilibram a cor dos vídeos de vocês usando o Adobe Premiere e o Photoshop Eu gosto muito de fazer isso porque é mais fácil pra você ter uma cor mais uniforme, beleza? Então vamos lá, aqui ó, no projeto, como eu já abri aqui, criando LUT Eu vou abrir aqui pra explicar pra vocês como funciona isso aqui É muito simples, vocês também podem usar a cor de Lumetri aqui, se vocês quiserem Aqui ó, mas eu vou, eu vou tá usando o Photoshop Então vamos lá, eu vou dar um clique aqui, vou selecionar a imagem Eu vou pegar essa imagem aqui dessa borboleta, porque tem bastante cor E aí vai dar pra entender direitinho o que eu quero fazer aqui Vou arrastar aqui pra timeline Beleza Se vocês olharem aqui direitinho na imagem Vamos dar pra vocês verem que ela tá bem, bem clarinha Tá sem contraste, ela tá do jeito que saiu da câmera Aí eu quero ela mais contrastada, com um pouco mais de cor E eu vou mostrar pra vocês como que faz isso O que a gente vai fazer? A gente vai dar um play aqui, ó Beleza, eu quero parar aqui Aí eu vou vir aqui, ó, nessa camerazinha aqui, ó E vou exportar esse quadro É como se ele estivesse tirando uma foto, um frame do seu vídeo Aí aqui em nome aqui, eu vou colocar aqui O Pock LUT Color E aqui eu vou dar um OK Beleza, o Premiere já salvou essa imagem aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou só minimizar aqui, ó E vou no Photoshop Aí aqui no Photoshop eu vou em abrir Aqui, ó, a imagem tá aqui Vou te cober Abrir OK Olha só O tanto que ela tá Ela tá Como se diz, estourada, né? A gente vai dar uma Uma tratada nessa imagem aqui agora Então o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em camada É... Nova camada de ajuste Aí vamos começar pelo brilho e contraste Vou dar um OK Aí aqui no brilho Eu vou diminuir Vou diminuir um pouco o brilho Olha só Vou aumentar um pouquinho O contraste Um pouquinho mais Aí tira um pouquinho do brilho Olha só Aqui já dá pra ver o tanto que melhorou em mais Olha só Vamos continuar Vamos de novo em camada Nova camada de ajuste Agora eu vou vir em níveis OK Aí aqui em níveis Eu também vou dar uma... Uma mexida Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Olha só Vou diminuir aqui um pouquinho Tem que ser bem suave Pra não prejudicar a imagem, pessoal Mas aqui dá pra vocês verem como que vai Que essa imagem vai ficando, olha Sem contraste Com um pouco mais de contraste Olha só Beleza Vamos pro próximo passo Aqui Camada novamente Nova camada de ajuste Agora Eu vou vir em Cor seletiva Aqui em cor seletiva Eu vou escolher Uma cor Por cinza Eu vou começar pelo cinza Vou dar OK Aí aqui, olha Ciano, margento, amarelo e preto Vou vir aqui no preto Olha só Vou pôr um pouquinho No preto Já realçou mais as flores Olha só Olha só como que tava Nossa imagem E como que ela tá ficando Nos amarelos Deixa eu ver Tem que ir mexendo, pessoal Pra vocês Ir vendo Porque varia muito De uma imagem pra outra Aqui eu vou pôr mais sete No preto eu coloquei mais sete Vamos ver o marginta Marginta Aqui eu vou deixar em mais três Cianos Vamos ver Olha só Mais cem Menos cem Menos cem Então vamos deixar aqui no zero Mesmo Isso que tá legal Então vamos pro próximo Camada É Vamos vir aqui em nova camada de águas novamente Aqui eu vou vir agora em Misturador de canais Aqui em misturador de canais Eu tenho o vermelho, o verde e o azul Eu vou mexer um pouquinho No vermelho Olha só Tirar um pouquinho do vermelho Deixa eu ver aqui assim Aí já realçou mais os verdes Vou pôr aqui mais 97 No verde Olha só Aqui as folhas Tão bem verde Aqui eu vou deixar em Mais dois E no azul Mais três também Vou vir aqui no contraste Se eu mexer no contraste Olha só Ela vai Realça bastante as folhas Mas eu não vou pôr muito contraste não Acho que menos seis Tá bom Beleza Aqui vocês podem ir ajustando aqui Da forma que vocês acham legal Sempre vindo aqui em camada E Nova camada de ajuste E aqui vocês vão mexendo aqui Em curva, exposição Vai mexendo aqui do jeito que vocês preferirem Depois que vocês fizerem isso Vamos ver aqui a imagem antes e depois Aqui a imagem antes Agora a imagem depois Olha só o tanto que melhorou essa imagem Beleza Depois que vocês fizerem isso Vocês vão vir aqui Em arquivo Em arquivo Exportar Tabela de pesquisa de cores Aí deixa só essa opção aqui marcada 3DBL Que é que vocês vão usar Lutecola Aqui para deixar em média mesmo Dejeitar aqui Não precisa mexer não E dá um ok Lutecola Lutecola Borboleta Salvar Pronto Ela está salva essa imagem Do jeito que eu tratei aqui Agora eu vou vir aqui Vou fechar o Photoshop Vou vir aqui agora no Premiere Olha só a imagem está aqui no Premiere Do mesmo jeito que eu mandei para o Photoshop Aí é que eu vou clicar em cor Cor Aqui cor de lumetri E em cor de lumetri O que eu vou fazer Entrada de Lute Aí eu vou vir aqui Está em nenhum Eu vou clicar Vou clicar em procurar Em procurar Ele vai me direcionar Para onde eu enviei Esses arquivos E eu enviei ele para a pasta download Está aqui Lutecola Borboleta Aí eu vou clicar nela E vou abrir Olha só Ele já aplicou na minha imagem Olha que bacana A imagem estava assim E agora Ela ficou assim Olha o tanto que Melhorou essa imagem Pessoal Ficou muito bom Olha só Essa é a imagem com Lute Que a gente acabou de criar no Photoshop E agora eu vou colocar ela sem Para vocês verem Olha só Sem Está totalmente sem contraste Sem Sem Muito clara A imagem Agora aqui Olha só Que bacana Olha o tanto que melhorou essa imagem E você pode estar melhorando ela mais ainda E o que a gente fez A gente padronizou Toda a cor dessa imagem Bem rápido Usando o Photoshop Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Curte aí o canal Porque a gente vai estar sempre Postando algo novo aí para vocês Se você curtiu Se você gostou do vídeo Segue Segue a gente aí Que a gente está querendo chegar Em mil seguidores Então É isso aí Se vocês puderem Seguem nosso canal aí Valeu E abraço Fui